Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça vou. Estamos aqui com o jogador, camisa 99, da igreja de Cubatão. Kaique, que jogão foi esse? Me conta como que está o seu sentimento de ter participado e ter feito 3 gols? Bom, é um sentimento maravilhoso, principalmente por participar, o jogo foi muito bom, a organização está de parabéns, então foi muito bom. Kaique, me conta um lance que você mais gostou de ver dentro de campo. O melhor lance foi o apito final, onde saímos com a vitória e vamos em busca de mais uma vitória no próximo jogo. E qual é o seu sentimento de estar participando dessa edição da Copa Graça? Bom, é um sentimento muito especial, né? O futebol aí é um futebol bom, né? A gente se diverte, curte, enfim, tudo de maravilhoso. Olha, eu tenho um desafio para você, Kaique. Ou uma bola, ou um pedido misterioso. Um pedido misterioso. Kaique, eu quero que você peça um louvor. Aquela lá de nome... Oi, Jesus. Oi, Jesus? É de quem que é esse louvor? Sabe de quem que é? Isadora Pompeu? Isso. Oi, Jesus. Não ouve a gente jurar. Um dia sem você é como a morte pra mim Pois eu sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Venha aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Dou ela pra você Dou ela pra você Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Pela graça Pela graça Pela graça Pela graça Pela graça